Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu trouxe uma mala de roupa que não é pra eu usar, sabe? Pra emprestar roupa pras meninas pro casamento Né, Jaqueline? Tá vestida? Não Aí eu vou ter que usar as suas roupas agora Só trouxe, ó, um pijama e uma roupinha de calor pra Vitória Gente, eu tô todo mundo perguntando Vi que eu tô na casa da Jaque, ó E aí, as amigas dela falaram aquela história de boy pantufa E vocês querem saber o que que é isso? Você pode descrever o que que é? Boy pantufa é aquele boy que você vai usar Você vai usar só dedicado, não pode sair na rua Você já pensou que alguém pode pensar isso de você também? Ai, mas aí é só pensar desse também É boa Jaque, você mudou, hein? É, você vê Você tem uma lista? Gospa Pantufa Bye gospel, bye pantufa É porque tem uma lista Pesquisa? Eu tô tentando achar Pesquisa, escreve pantufa que você vai achar Não, mas é um... Meme Meme, é Você tem quantos anos mesmo já? É 28? Vou fazer 28 semanas Ok Muito nova, né? Por isso que fala essas merda Que humilhação Gente, ela tem um Instagram Que ela segue Que explica, ó Pantufa Cadeira Churrascão Sua família ama Se os amigos amam Se o Bobear você também vai amar O boy sarau O carrapato Se o Bobear tá mudando pra sua casa E é isso Entretenimento, né, Jaque? Ai! Bom dia com a doutora Thaís Que vocês gostam de vê-la por aqui A gente reatou, né, gente? Vocês sabem? A gente briga às vezes Aquela coisinha Quem não briga, né? Quem não briga? É, um grande amor A gente sempre briga